Fala galera, estamos aqui com Maíra Sharpen Tudo bom? Acompanhando o evento de moda aqui no Rio de Janeiro Maíra, fala o que que é moda pra você? Ah, moda é uma coisa que se sente bem, moda é aquilo que tá na tendência Não, moda é muito a coisa cultural do que as pessoas estão vivendo no momento Eu acredito muito assim E também tem muita coisa assim que alguém inventa A pessoa acordou e falou assim, ah, eu quero inventar uma arara na cabeça Aí ela vai e inventa e a pessoa já tem um nome Aí as pessoas começam a imitar aquela arara Só que quando é uma moda assim, você vê que dura um pouquinho tempo E depois todo mundo fala, nossa, eu não acredito que eu sei aquela arara na cabeça Mas tem a coisa da tendência mesmo do que o mundo tá vivendo naquele momento, sabe? Porque aí essa é a moda que eu acredito assim, que diz alguma coisa, né? Uma mensagem, sei lá Eu acho que você vê assim a moda no mundo em época de guerra, como era, como refletia No Brasil, né? Na época assim, tropicalismo, como isso também refletia Eu gosto dessa moda, sabe? Que passa uma mensagem Não apenas assim, ah, estou seguindo aquilo porque eu vi alguém Entendi E uma peça-chave no seu guarda-roupa que você tem sempre com você? Ai, gente, eu sou muito da camiseta e da sandália havaiana, sempre Confortável? Confortável, vestidinho, larguinho assim, sabe? Acordou Eu adoro aquela coisa que você só faz assim, ó Sabe? E sabe? Precisa nem passar Precisa nem passar Não, você pega o secador O meu ferro, de fato, é o secador Eu visto, tá amassado Você passa aquele secador e pronto, tá ótimo, você vai Aí, como no Rio de Janeiro, geralmente, é calor e tal E como se manter sensual? Sei lá, chamar atenção com esse... Não, mas e esse frio? E esse frio? Como é que faz? Ah, né? A pessoa que não sente frio, né? A pessoa não sente... Não, mas eu acho assim, você pega aquele... uma pachimina, por exemplo Uma coisa que você se enrola, aí você chega no lugar e você já tira E ela dobra bem e você enfia na bolsa Entendeu? Aí você mostra alguma pele Mas você sempre se enrola na rua, corre, tira Esse é o meu truque Leva sempre na bolsa, gente, a pachimina Senta num cinema, num teatro, sempre aquele ar que acontece, ó Você se enrola, tá ótimo, quentinho Quentinho, saiu, entendeu? Tá estilosa e não vai passar frio É, e aí você dá aquela jogadinha, né? Mas você tá ali, tipo... Leva duas até Você pega duas da mesma cor, você amarra uma embaixo, vai ver uma em cima Então beleza, Maíra, obrigado Fica a dica aí, galera Ó, fica a dica, pachimina, gente E nada de arara na cabeça, tá? Valeu Valeu Tchau